Tanta coisa, olha, já ganhei o chefe cozinheiro do ano, que era um sonho de carreira, era o meu grande sonho, um objetivo que tenho acompanhado há alguns anos, era um objetivo para 2017 e consegui. Este é o primeiro restaurante em que eu lidero a cozinha, da sala de corte e do Delia de Lux, da Avenida Liberdade. Muitos projetos para o ano, vamos abrir uma nova sala de corte, com uma projeção diferente, uma estrutura diferente também, o restaurante vai evoluir em termos de expectativa para o cliente, vamos crescer, não só fisicamente, mas também de expectativa de produto, e vamos ter um projeto novo também para o próximo ano, uma coisa muito interessante que ainda não posso revelar. Com a sala de corte, estou a oferecer uma oferta gastronómica de carnes maturadas, que acho que é distinta em Lisboa. Temos o nosso caminho, temos o nosso registro muito particular, que é uma steakhouse a sério. dobrada, é da minha mãe. Costumo ir ao tapisco, à pizzeria 00, à cevicheria. São assim os restaurantes que eu vou com a maior frequência. vamos lá. E aí president,